Nessa semana o delegado regional, Dr. Diego Maciel, postou um vídeo nas redes sociais onde desmistificava o fato sobre possíveis sequestros de criança em nossa região. Eu conversei agora há pouco com ele para ter mais informações sobre o caso. Acompanhe na reportagem. Bem, na verdade esse fato é decorrente de notícias que vêm sendo veiculadas em redes sociais acerca da possível ocorrência de tentativas de sequestro. A gente percebeu que isso vem ocorrendo em todo o estado do Maranhão. No entanto, até o presente momento não há nenhum crime de sequestro envolvendo criança ou adolescente ocorrido aqui no estado do Maranhão que tenha veiculação com essa situação que é mencionada. O fato é que a gente entende que muitas vezes a população quer contribuir, dar informações, mas é muito importante que estas sejam checadas antes de ficar repassando em grupos. Delegado, o que pode acontecer com uma pessoa caso ela porte uma notícia falsa dessa em grupos de WhatsApp, principalmente no WhatsApp? Ele pode responder criminalmente? O que diz a lei a respeito disso tudo? Nós já estamos inclusive verificando algumas postagens. A gente percebeu que algumas pessoas físicas estão replicando, inclusive em alguns órgãos, que é o caso dos conselhos tutelares. E a gente vai verificar uma possível prática dolosa de se repassar essa informação para gerar pânico, uma vez que pode configurar em tese a prática da inflação prevista no artigo 41 da lei de contravenções penais. Certo. Quando que teve início essas ocorrências e quando que elas chegaram aqui até o conhecimento do senhor aqui na delegacia? Na verdade, nós tomamos conhecimento através de redes sociais. São fake news que são propaladas e são replicadas e isso termina gerando uma sensação de insegurança muito grande. E muitas vezes pessoas inocentes podem até sofrer algum tipo de violência por conta dessa replicação indevida de informações. O senhor tomou conhecimento recentemente de algum caso que alguma pessoa que não tem nada a ver com a situação foi agredida, foi até, digamos, que por pouco não chegou a falecer mediante essas notícias falsas que circulam nas redes sociais? Na verdade, ontem, se não me engano, começou a gerar informações nas redes sociais e no WhatsApp onde três pessoas supostamente quase eram linchadas pela população por supostamente terem tentado sequestrar uma criança. Mas me parece, eu não sei maiores detalhes, que foi demonstrado que eles não tinham nenhum envolvimento com isso, na verdade eram trabalhadores e que por pouco não tiveram seus bens danificados e talvez até sua integridade física violada. Doutor, você acredita que essas atitudes, elas chegam a atrapalhar o trabalho das duas polícias, já que poderíamos estar em outras ocorrências que realmente são verídicas? Sem dúvida alguma. O efetivo, ele já é bastante reduzido. A gente tem que dar atenção a todas as informações. Eu reitero, todas essas informações que são veiculadas na internet, a 14ª Delegacia Regional, ela verifica cada uma delas para saber se há ou não procedência, uma vez que se houver indícios de autoria, se tiver uma materialidade, o procedimento será instaurado, a investigação será realizada e finalizada.